E tá junto com seu povo Sou Emerson, da cidade de Maragogi e gostaria de saber qual o plano do Reino Filho para a juventude alagoana? Emerson, pra que a gente tenha mais oportunidades para os jovens nós temos que investir em educação especialmente na educação profissional assim a gente vai gerar mais oportunidades para os jovens aqui no estado Compartilhe você também suas ideias Participe!